Olá! Como falamos na aula anterior, agora é a hora de aprendermos juntos como valorizar o seu currículo. Chega mais! Eu lembro, Dede, quando eu nunca tinha trabalhado, não tinha experiência e sempre ficava muito confuso na hora de fazer um currículo. Como que a gente pode fazer nesses casos? Nesses casos, podemos considerar algum trabalho voluntário que você tenha feito, um trabalho de freelance, um bico, mesmo que tenha sido pontual ou por pouco tempo. Por exemplo, o nosso personagem, o Lucas. Lembram dele? Ele está num curso profissionalizante e buscando trabalho para ajudar em casa. Ele nunca teve emprego formal, mas já fez trabalho voluntário na ONG do bairro e também trabalhou no bar do tio durante as férias escolares. Olha só como ele pode colocar. Na parte da experiência, onde vai o nome da empresa, ele pode colocar o nome da ONG, que é o Centro Perífero. Na parte que vai o cargo, ele coloca o voluntário, que era o que ele fazia. E aí o período que ele ficou lá, então de julho de 2022 até novembro de 2022. E na parte das atividades, ele pode escrever. Responsável pelo ensino de adultos em noções básicas de informática. E planejamento das aulas, controle de presença e divulgação na comunidade. Se ele fez tudo isso, ele desenvolveu as habilidades de planejamento, de relacionamento, de tecnologia da informação. Então ele também pode colocar isso. Tanto na parte da experiência, quanto na parte do resumo. Muito legal, Dei. Acho que eu estou conseguindo entender bem. E ele tem ainda outra experiência, né? A do trabalho no Bar do Tio. O que ele pode falar a respeito disso? No Bar do Tio, o Lucas ficava no caixa e também cuidava da parte de estoque de alimentos. Então, ele pode colocar assim. No lugar do nome da empresa, ele coloca Bar do Tio. No lugar do cargo, atendente de caixa e estoque. E o período que ele ficou lá, que foram das férias escolares, de dezembro de 22 a janeiro de 23. Nas responsabilidades, ele vai colocar o que ele fazia. Atendimento ao público no caixa e recebimento de pagamentos e troco. E o controle de estoque alimentício. Nesse trabalho, o Lucas aprendeu a fazer a parte de pagamentos, a fazer planejamento. Além de desenvolver as habilidades de relacionamento e comunicação. Nossa, Dei. Então, ele consegue trazer essas duas experiências, tanto a de trabalho voluntário, como a de férias, de forma muito atrativa no currículo, né? Tá vendo como toda a experiência pode ser considerada? Realmente, tudo o que fazemos traz experiência e aprendizado. Obrigado por trazer todo esse conhecimento pra gente, Dei. E falando nisso, eu me lembro que você trouxe a importância de falar de números quando for possível. Como é que eu posso fazer isso? Ótima pergunta, Will. Para isso, eu vou pegar o próprio exemplo do Lucas. E depois vamos falar do João. O Lucas, quando controlou o estoque do bar do tio, durante as suas férias, conseguiu evitar que alguns dos alimentos se estragassem. Pra isso, ele controlava qual era o consumo médio dos alimentos na semana e só avisava pro tio comprar o que era previsto de usar na próxima semana. Com isso, o tio economizou 20% dos seus gastos. Sendo assim, o Lucas pode colocar nessa parte do currículo, que com o seu controle e planejamento do estoque, o bar teve 20% de economia nos gastos alimentícios. Nossa, isso é muito legal, né, Dei? Assim, ele consegue mostrar resultados muito concretos pra quem for analisar o currículo dele. Sim. É realmente um excelente resultado que ele trouxe, mesmo com tão pouco tempo de experiência nesse ramo. Certo, Dei. E no caso do João, como ficaria? O João está trabalhando como analista financeiro e quer crescer na carreira. Você lembra? Então, ele trabalhou num projeto de implantação de um sistema de contas a pagar. Ele testava a ferramenta e treinava outras áreas que também iriam utilizar a ferramenta. O João poderia colocar, sim, na parte da experiência. Participação no projeto de implantação do sistema, colocar o nome do sistema, pro processo de contas a pagar, com um grupo de 50 funcionários de três estados diferentes. Responsável por testar a ferramenta, treinar as outras áreas na utilização da mesma. E as habilidades que ele desenvolveu, ele também pode colocar. Análise crítica, comunicação, influência e relacionamento. É muito legal perceber, Dei, que se soubermos ter um olhar bastante objetivo, mas também generoso, conseguimos valorizar muito tudo o que fazemos na vida. E eu fiquei aqui pensando, hoje em dia se fala muito de algoritmos nas redes sociais. Você pode explicar um pouquinho melhor pra gente o que isso quer dizer? Sim, com certeza, Will. Pra auxiliar o trabalho dos recrutadores, as plataformas de emprego, e nós vamos falar delas no curso A Busca, elas se utilizam de algoritmos pra filtrar os currículos que mais tenham a ver com a vaga desejada. Por isso, é muito importante adaptar o seu currículo à vaga que deseja se candidatar. Isso não é obrigatório, mas aumenta muito a sua chance de ser chamado pra um processo seletivo. Mas como é que se faz essa adaptação do currículo pra vaga? A primeira coisa é ver o que está escrito no anúncio da vaga. O que eles dizem que são as atividades que a pessoa vai fazer, quais são as competências ou habilidades que eles buscam nessas pessoas. Aí você compara com o seu currículo. Muitas vezes a gente está falando a mesma coisa, mas escreveu de forma diferente. Por exemplo, olha aqui o currículo do João. Ele colocou que o objetivo dele é ser coordenador financeiro, mas o cargo da vaga é coordenador de finanças. Mas isso não é a mesma coisa? Coordenador de financeiro e coordenador de finanças? Sim, é a mesma coisa. Mas, na maioria das vezes, a gente cadastra o currículo numa plataforma de emprego. E o próprio sistema informatizado compara as palavras-chave do currículo com as do texto da vaga. E aí separa quais currículos que são mais aderentes. Ou seja, aqueles currículos que têm mais a ver com a vaga. Na maioria das vezes, o recrutador não lê todos os currículos que recebe. Ele já vai direto naqueles que a ferramenta já selecionou pra ele. Por isso, é tão importante adaptar o seu currículo à vaga. Nossa, eu não sabia disso. Cada detalhe realmente conta. Ainda bem que a gente tem esse curso pra ajudar a gente. Bom, você aprendeu que é possível usar diversas situações na sua vida profissional como ótimas maneiras pra valorizar o seu currículo. Na próxima aula, vamos dar uma olhada no que deve ser evitado na hora de escrever um currículo. Até lá!